Pessoal, o filho de Gal Costa, Gabriel, acabou falando o que ninguém sabia e pegou os fãs da Eterna Gal de surpresa e eu te conto tudo. Antes eu te peço que deixe o seu like e se você é novo aqui, se inscreva no canal e fique por dentro do que acontece no mundo dos famosos. Então pessoal, após muita comoção com o velório da Eterna Voz da Música Brasileira, Gal Costa, segundo o TV Prime, o filho adotivo da cantora, Gabriel, de 17 anos, acabou abrindo o coração e revelando o que ninguém sabia. Bastante tímido, ele falou sobre o apego de Gal Costa com ele. Ela era muito melosa, muito grudenta. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, e disse que às vezes fazia brincadeiras para irritar a mãe. Eu falava, e aí, coroa, e aí, minha chefe? Ela não gostava, ela gostava que chamasse ela de mãe, disse. E bastante emocionado e arrependido por não ter dedicado mais tempo à companhia da mãe, Gabriel disse. Eu não ficava muito tempo sentado com ela e minha madrinha conversando. E lamentou ao queixar que gastava mais tempo jogando ou assistindo séries. Caetano e Betânia também falaram após a tão grande perda. Caetano disse, a nossa história é amor da cabeça aos pés. E completou, ela não era uma pessoa da fala, sim. O negócio dela era mais cantar e se mover. E Betânia detalhou, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei na hora que eu a conheci Gal. Primeiro que era, a solteroplanitana não era do interior, lá do sertão, nem de Santo Amaro. Então, ela tinha todo um jeito diferente. Era muito charmosa, muito quieta, sabida. E agora, para continuar atualizado sobre o que acontece no mundo dos famosos, se inscreva no canal.